Estão jogando contigo Estou jogando, está junto Vem! Estou jogando para a primeira É a primeira, primeira, a segunda Já sonho que... Aparece sempre Enfim Sessão No Brasil O Brasil Vem! Estão jogando, não vou aí Que não coja esse E aí, 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 aí é o meu filho no no o o o o o ? o o o o o o o Não vai ser nada. 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 Então, uma galleta se pode dar até o presidente. Até o presidente. Até o presidente. Até o presidente. Eu estou com a mané e aqui jogando. Eu espero que eu venha. Eu me vou ir como quiser. Eu tenho medo a você jogando. Você sabe jogar menos que eu. Você sabe jogar menos que eu. Você sabe jogar menos que eu. Eu lhe mostrado. Eu lhe mostrado de boca. Eu judei anoche com você. Você não perdi anoche jogando comigo. Você não lhe mostrou anoche? Não, mentira. Você ganou anoche. Você ganou. Você ganou anoche. Vea, o único homem que não é mentira sou eu. O homem mais preto que tem no mundo sou eu. É medo. Eu desde que eu nasci gritei no meu ventre a minha mãe. Eu adivino as coisas assim como você me vê. Eu estou falando com um ratão. Eu adivino. Eu gritei no meu ventre a minha mãe assim como você me vê. Eu comi o coño a esta gente. Você não sabe. Eu não me mando. Cada vez que eu vou jogar. Cada vez que eu vou jogar. Eu vou sair com você. Vem às três ou às quatro para que joguemos. Eu estou trabalhando. Eu também tenho que trabalhar. Eu tenho que sair com tal coisa também. E para não vender o coño. Eu não estou por aí meio horita. E me ia parar. Mami, eu estou por aí, sim ou não? Sim, sim. Eu vou jogar um número agora mesmo. Temprano para isso. Eu vou jogar agora. e vou cobrar uns quatro. Eu tenho que dizer assim. Eu tenho que jogar uma coleta e dizer o meu mesmo. Eu não tenho medo nem mesmo. Eu tenho que jogar quatro mãos aqui com ele. Eu não vou ficar obrigado. E agora menos. Você disse que eu tenho medo. Ninguém. Ninguém. Ninguém.